Aqui ninguém vai ser obrigado a usar véu, nós não concordamos que existe uma exigência divina quanto a esse ponto, embora eu use barbe, muitos aqui também usam, e aqui eu deixo registrado de maneira oficial, como fundador e diretor do IAG, nós não apoiamos e não incentivamos e nem participamos desse tipo de ensinamento doutrinário. Olá, queridos amigos, tudo bem? É um prazer, uma vez mais, ter o privilégio de me dirigir a cada um de vocês. O motivo desse vídeo é só para esclarecer um ponto, e esclarecer de maneira geral, porque tantas pessoas têm entrado em contato conosco expressando algumas preocupações, alguns pais que querem mandar os filhos aqui para a escola e estão ficando um pouco preocupados, porque esses pais pensam que aos filhos virem aqui para o IAG, eles serão obrigados a usar o véu, outros pensam que os seus filhos serão obrigados a não cortar a barba, outros pensam que todos os alunos serão tolidos por regras ao usar roupas da mesma cor, enfim, que as moças não poderão pregar, e por que então prepará-las como missionárias? E o motivo desse vídeo é para esclarecer que nós não apoiamos esses pontos de vista doutrinários. Aqui ninguém vai ser obrigado a usar véu, nós não concordamos que existe uma exigência divina quanto a esse ponto, embora eu use barba, muitos aqui também usam, também não cremos em uma obrigatoriedade religiosa quanto ao uso ou não uso da barba, enfim, então eu gostaria só de esclarecer esse ponto para que vocês não fiquem preocupados, ah, vou mandar meu filho para lá, ela vai voltar usando véu, ou meu filho não vai poder fazer barba, enfim, nós não compartilhamos estes pontos de vista doutrinários, e aqui eu deixo registrado de maneira oficial, como fundador e diretor do IAG, que vocês que querem mandar os seus filhos para estudar, ou de alguma maneira tem desejo de conhecer mais o nosso trabalho, nós não apoiamos e não incentivamos e nem participamos desse tipo de ensinamento doutrinário. Eu gostaria aqui de deixar registrado nesse vídeo para que todos vocês possam também, ao mesmo tempo tirar as suas dúvidas, eu não tenho que ficar toda hora ao telefone, ou o Alexandre, ou outros líderes aqui do IAG, esclarecendo esses pontos, ah, quer dizer que vocês acham que é em Cusabel? Nós não acreditamos que isso seja uma obrigatoriedade para o povo de Deus remanescente do tempo do fim. Então eu gostaria de deixar isso aqui registrado para vocês, tá? Deus abençoe.